Olá gente, estou trazendo hoje para vocês uma informação que é muito importante muitas pessoas perguntaram, eu resolvi fazer esse vídeo falando o que é um playback, o que é um midi, o que é um vs e o que é um karaokê para quem é músico, isso é muito simples, uma coisa tão fácil, mas muita gente não sabe então quem não sabe, a gente trouxe para mostrar a diferença o que cada um desses arquivos tem diferente entre eles então é dúvidas que quem está começando na música, às vezes não sabe não conhece como a gente trabalha com vendas de midi, playbacks então o pessoal às vezes pergunta muito, qual a diferença entre um midi, entre um playback, entre um karaokê então é interessante a gente trazer essa informação aí para vocês então vamos lá, primeiramente assim, todos têm a mesma função tanto o midi, como o karaokê, o playback, o vs, tudo tem a mesma função na verdade é uma base para você cantar se você cantar uma música e alguém está tocando um violão fazendo a base para ti, você vai cantar em cima daquela base do violão o playback, o midi, o karaokê, o vs, é um sistema parecido só que não é só um violão, ele tem todos os instrumentos juntos e que forma uma banda completa então você vai botar a voz em cima é uma música que já está pronta você vai cantar hoje em dia os teclados reproduzem mp3, waver, formato waver formato midi então você pode usar de vários formatos no teclado claro, nada substitui um músico ao vivo em cima do palco em cima do palco, sempre um músico ao vivo nada substitui, tá mas as pessoas o usam dessa forma e a nossa intenção nesse vídeo é mostrar o que é a diferença entre uma coisa e outra tá ok? então vamos lá, na prática aqui eu vou mostrar para vocês as diferenças aqui ok, então aqui eu tenho eu tenho dois arquivos aqui o primeiro aqui ele está em mp3 se você só colocar o mouse em cima a gente já vê que fica ali escrito mp3, certo? então esse está aí no formato mp3 formato normal de áudio, né como você reproduz no carro você pode reproduzir em uma caixa de som aonde você tiver qualquer aparelho que reproduz mp3 você vai reproduzir esse aqui esse é o playback normal playback, tá você vai botar ele é um playback sem a voz, tá playback, isso tem os instrumentos vou rodar ele aqui para você ver então tá vendo que aqui é a parte que ele canta mas aqui ele está sem a voz então é só você cantar ele já está prontinho, né já tudo ok é só cantar em cima dele tá isso é o playback você não consegue mexer nos instrumentos dele nada ele simplesmente está pronto é mp3, tá ok? já esse aqui é o formato MIDI se você colocar o mouse em cima aqui já aparece MIDI escrito MIDI, certo? então o formato MIDI então ele já reproduz em vários tipos de teclado ele é para reprodução em teclado você pode até reproduzir no computador também mas não fica uma qualidade tão boa quanto no teclado ele já é um formato que não é feito para reproduzir no computador ele perde qualidade, né porque no teclado ele vai usar os timbres do teclado vai usar a bateria, o baixo, a guitarra, tudo do teclado e aqui no computador então ele vai usar instrumentos, digamos, virtuais o próprio áudio do computador é diferente, tá? ele reproduz diferente então esse é o formato MIDI vamos até dar uma ouvida no computador apesar que esse MIDI aqui está com uma qualidade bem boa mesmo no computador mas geralmente tem MIDI que às vezes no computador toca totalmente estranho, né? mas no teclado fica perfeito ok, né? mesma forma do de cima só que esse aqui como ele reproduz no teclado você pode alterar o tom você pode botar ele mais alto mais baixo toda a alteração do tom você pode fazer você pode alterar o tom dele isso que é o bom já no MP3 você não pode fazer isso, né? até pode até existe um recurso para fazer mas ele perde muita qualidade já no MIDI não no MIDI você pode subir o tom baixar em tempo real você está ali com ele está num tom original mas no momento que você está cantando de repente você quer baixar meio tom mais do que isso três, quatro tom abaixo três, quatro tom assim você pode mexer a hora que você quiser e voltando depois ele volta para o tom original de novo e está tudo certo então esse é o diferencial sem contar que o MIDI ele aparece os MIDI que tem letras aparece a letra no visor do teclado depende do seu teclado também tem o seu teclado mais profissional aparece a letra no visor do teclado você pode ir cantando e olhando que é mesmo o sistema do do karaokê que eu vou falar agora em sequência mas dá para fazer tem os MIDI que tem letra você pode ver no visor do teclado fica tudo legal agora vamos então ao karaokê karaokê eu peguei da internet mesmo um karaokê que está aqui então esse aqui fica amor do alemão do forró o que é um karaokê ele tem o formato de vídeo você além de você poder cantar em cima dele a letra fica passando aqui então esse sim é próprio para você usar num notebook num computador num tablet até no celular conforme você quiser mais recomendado que o pessoal usa é num notebook fica legal então vamos rodar um pedacinho aqui tá vendo aí né então conforme vai cantando ele vai mostrando as partes que canta essa questão aqui tem tanto no karaokê como também no MIDI que tem letra os MIDI que tem letra também tem essa função aqui que você vê na tela do teclado e esse aqui você só consegue visualizar isso no computador no notebook né esse esquema aqui então esse é o karaokê né vamos a nós não trabalhamos com vendas de karaokê né e nem também do VS né a gente trabalha com vendas de MIDI e MP3 playback aí sim vamos lá vamos na na parte do VS eu vou abrir aqui o VS também é um playback porém ele é um eu peguei aqui no Audacity só pra fazer uma demonstração né o correto é ter um programa específico pra isso né mas só pra entender pra poder explicar então aqui nós temos várias faixas ó tá vendo nessa primeira faixa nós temos a bateria nessa segunda faixa tem o contrabaixo aqui tem a guitarra e aqui tem o teclado tá isso é só uma demonstração tá então aqui o que acontece digamos que no dia do evento eu eu só tô com dois músicos eu só tô aqui com o guitarrista e o tecladista né esses últimos dois aqui estão ao vivo vão tocar comigo no palco então o que a gente vai fazer a gente vai tirar fora a guitarra e vai tirar fora o teclado vai botar aqui em mudo aqui digamos né então não vai estar saindo isso aqui porque os músicos vão estar fazendo isso ao vivo no palco então vai sair o que vai sair a bateria e o contrabaixo né desse desse playback que vai sair só esses dois instrumentos os outros vai ser ao vivo então fica meio meio metade computador risado e metade ao vivo né fica legal fica legal né é claro que eu falei antes nada substitui um músico ao vivo no palco isso nada substitui porque ao vivo sempre você faz da maneira da melhor maneira possível né mas é o que muitos artistas estão fazendo hoje uso esse esse VS tá e e claro que além disso tem muito mais instrumentos aqui eu tô só botando quatro que são os quatro principais tá mas além disso vem vai vir um acordeão que vai fazer um fundo vai vir um string vai vir violino vai vir sei lá depende a música vem um monte de instrumentos a mais que vão estar junto né mas no momento eu tenho só dois músicos no palco lá um gaiteiro pode ser um gaiteiro e um guitarrista então vou remover essas duas faixas aqui porque eles vão fazer ao vivo é o que o que existe hoje no mercado né pra você entender né a gente fala porque isso existe então esse esse aqui é o tal do VS que se chama VS é dessa forma que você trabalha com o que você tem no palco e com o que você não tem você faz na hora o que você quiser você pode escolher né então é isso então esses são os quatro tipos de 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 base né que se dá pra dizer assim que se usa né é o mais usado playback karaokê quem toca em barzinho música ao vivo já vi muita gente usar o o karaokê né porque a letra vai passando né outros usam o teclado né e enfim tem vários vários meios de de fazer né então eu resolvi pensei em fazer esse vídeo porque achei interessante as pessoas como muitas pessoas não sabem né então fica fácil da pessoa entender tá bom gente claro que nem eu falei falei repito novamente né você que tá aprendendo cantar se você puder fazer normal tocar ao vivo nada substitui tá ao vivo sempre ao vivo você vai tocar você bota um ritmo no teclado o ritmo já é outra coisa tá o ritmo não é um playback não é um midi não é nada pronto é apenas uma base que você vai fazer com a mão esquerda mas você tem que fazer as trocas de notas né e você tem que tocar com a mão direita o ritmo sim o ritmo é um arquivo padrão que você instala no teclado né e aí sim mas isso é pra fazer ao vivo então o ritmo sempre é melhor pra você fazer ao vivo né mas se você quiser usar né essa versão do midi midi o karokê enfim existe isso né você pode adquirir e botar e tocar e botar a voz em cima cantar então essas são é uma pequena demonstração aí né pra você saber a diferença entre os esses arquivos aí ok gente